Dou de rédea E frouxo a boca A guitarra e um poema Dos rincões da minha saudade No tranquear da cantilena Cantilena me remete Ao rincão dos Malacara Onde eu me ia pro campo Açoteando sobre as garras Cantilena quantas vezes Sussurrei junto à cancela Serenateando inibido Dei fronte ao rancho dela Da sanguita que eu vadiava Num capão de pitangueira Tinha o canto cantilena De um sabiá do laranjeira Cantilena Cantilena A guitarra e um poema Cantilena 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 A guitarra e um poema Do regresso Uma saudade Quando me vou, mas eu fico Cada verso cantilena Me sinto pobre, mas rico Cantilena me remete Ao rincão da esperança Nas melodias das tropas Que empurrei quando criança Cantilena traz de volta Meu dialeto diário De melodiar ensilhando De prosear com os meus cavalos Dão de rédea e fronço a boca A guitarra e um poema Dos rincões da minha saudade No tranquear da cantilena 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 A guitarra e um poema Cantilena 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 A guitarra e um poema Cantilena Cantilena